Olha, mano, você vai sair uma porra, continua firme aí, beleza? Desculpe. João, não leva a taxa pra cá. É, rapaziada, ó, mais um passo a passo aqui, ó, latinado, e vou fazer um americano mais em cima. Primeiro passo aqui, ó, eu vou pegar um pouco de creme, vou proteger aqui, ó, a frente. Graças, mano. A lateral, e depois eu vou misturar, ó, a funcionada da Yamaha, o pó da Yamaha. Ó, já fiz a mistura do produto, usei a oxigenada roxa, tá? Que ela já vem com o batizador, vou começar a aplicar, ó. Na hora de aplicar, não tem muito mistério. Eu não começo jogando direto na raiz, eu vou espalhando só por cima, depois eu jogo na raiz, porque senão faz o risco de arder um pouco. Na verdade, arder é normal. Vou espalhando. Começa a aplicar, ó, até então eu coloquei na raiz, só, na parte de cima. Agora já começa a pentear, ó, que vai espalhar um pouco para a raiz. Ó, eu sempre vou penteando para cima e espalhando assim, ó, para pegar bem embaixo, ó. Que aí não vai ficar duas cores, vai ficar uma cor só. Tem que espalhar bem. Porque às vezes o fundo fica amarelo, porque a gente não passa bem no fundo, ó. Então, ó, com o próprio produto daqui, ó, eu espalho. Aí eu vou fazer isso no cabelo todo. Se o cabelo for grandão, eu tenho que dividir por mechas. Mas o cabelo dele aqui vai colocar a cara grande. Ah, rapaziada, aí repete a mesma coisa desse lado do corte. Mesmo processo que o lado do outro lado. Só repetir aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. É, rapaziada, pra vocês verem aqui Já começou a descolorir Já saiu do preto Já foi pro primeiro tom Essa aqui Eu ainda nem coloquei na Na touca, valeu? Então a importância de você usar um produto Bom, a importância de você Passar certinho Que já tá gostando aí, ó, já vai deixando Like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo Agora, rapaziada Vou botar aqui, ó Sufilmes em nível, vocês podem colocar aquelas Sacolinhas, mas a minha acabou Então eu tô usando aqui, ó Isso aqui eu tô fazendo pra quê? Eu vou deixar ele na touca, vou deixar ele 15 minutinhos com a touca ligada E depois vai ficar sem a touca Valeu? Vou deixar ele 15 minutinhos Isso aqui é só pra proteger Vocês podem colocar uma sacola Mas o ideal é o papel sufilme Ou aquela própria sacolinha, valeu? Aí agora eu vou deixar aqui, ó Na touca, por 15 minutos E vou mostrar Rapaziada, após ele ficar, ó Esses minutinhos com a touca Deixei 15 minutos ligado Depois eu deixei desligado Aí teve parte que eu não joguei direito Aqui, ó, como é que vocês tão vendo Aí eu joguei por cima Deixei mais 15 minutos Ó, aí a diferença Aqui, ó Primeiro tom, que era o cabelo dele, ó Preto Aí a gente abriu a cor Agora a gente vai jogar mais uma mão Se ficar brancão A gente já lava e passa o matizador Se não ficar A gente passa mais uma mão de retoque Mas duas mãozinhas já tá pronto o corte, valeu? Vou passar aqui mais uma mão De produto Aí, rapaziada Eu vou passar aqui agora Mais uma mão de produto, ó Ó, mais uma mão Uma dica, rapaziada Falou queimar bastante É ter cuidado na hora de passar na raiz Sempre quando for passar, ó Passa primeiro por cima E depois vai direto na raiz Porque é na raiz que começa a arder bastante Uma dica que eu dou pro cliente É sempre que for fazer Vim com o cabelo sujo Tipo assim Sujo eu digo 3, 2 dias sem lavar, entendeu? Que aí vai ajudar um pouco Mas é normal arder Não é normal queimar, tá ligado? Ficar tudo cheio de queimadura É normal arder Talvez pode ter uma espinha Uma bolinha aí E pode causar isso, entendeu? Ó Primeiro passo é passar aqui o produto Espalhar Depois que eu fazer isso É... Desse lado E fazer do outro lado Pra adiantar aqui o vídeo Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço Ó Eu já... Na segunda mão é a... Uma das mais importantes Que é a gente... A gente deixar tudo por igual Não pode ficar cor diferente, ó Vou pentear bem Ó Espalhar bem o produto Repare que vai ficar bastante produto aqui Eu vou espalhar Não posso dispensar produto, ó Agora tem que ficar Tá vendo aqui esse detalhe? Aqui, ó Tá preto Não pode Ó Agora tem que ficar tudo por igual Porque... Ela não dá muita diferença Aqui, ó Na hora que a gente for disfarçar Claro que vai dar pra dar uma subidinha Dar uma disfarçadinha legal Mas... É bom deixar logo tudo por igual Ó Ó Vai aplicando bastante Ó Passa o pente Devagar Vou vendo se tá pegando na raiz Eu tô passando bastante Produto Então... Com certeza vai pegar, ó Então eu vou espalhando Dou uma olhadinha Se tá pegando na raiz Tá pegando Tem produto E vou espalhando Aí eu vou fazendo isso no cabelo todo Exemplo Vou espalhar tudo aqui A parte de cima É a parte que Mais fica falhada Ó Se vocês repararem aqui, ó Ó o fundo Tá vendo? Esse fundo aqui Tem que ficar por igual, ó Tem que passar produto também, ó Aí o que eu faço? Eu gosto de dividir assim, ó Cabelo por brecha Vale a pena você fazer isso, ó Você divide Igual eu fiz no primeiro Agora eu faço com... Na segunda vez que eu passo o produto Com mais dedicação, ó Ó Vou começar a espalhar na raiz Com o próprio produto Que eu acabei de tirar aqui dele, ó Eu vou espalhando a raiz Ó Espalhando bem Tem que pegar o cabelo todo Ó Fiz essa primeira mecha aqui, ó Agora eu vou fazer a segunda Ó Ó Essa aqui já foi Aqui já pegou certinho Ó Ó Ó Segunda vez, ó Olha a raiz Ó Olha aqui Mostra aqui Ó Vou espalhando E eu vou fazer isso no cabelo todo Até Todas as partes Pegar a parte da frente Tudo Ficar tudo por igual Ó Vou fazer Mais uma camada aqui Ó Repara que aqui, ó A raiz não pegou Aí eu vou espalhar O próprio produto aqui Ó Jogo assim pra cima E jogo pra baixo Aí eu vou fazendo isso no cabelo todo Vou adiantar aqui E vocês vão ver Aí rapaziada, ó Vou deixar agora Mais 15 minutos com a touca ligada Depois eu vou desligar ela E vou deixar ele e sair o produto Com mais 15 minutinhos Aí ó Rapaziada, agora é hora de lavar, ó É bom Tá bom, vou continuar Um carro depois Outro foi outro carro Nem o carro da vida Gente, o que é isso? Queria muito O que é isso? O que é isso?